Sofá e Companhia Tem com baú, olha só Vou te mostrar aqui um sofá super bonitão Sofá cama de casal com baú e tudo Tá vendo? Aqui pra você guardar uma Olha, um montão de coisa Pois é, uma maravilha Se você prefere com catraca, tem com catraca Mas o que é catraca? Isso aqui, olha só, um encosto pra você ficar assistindo televisão E tem duas posições diferentes Um sofá muito trantadão Se quiser deitadão, ele fica também de solteiro Tem pra você Dá uma olhadinha pra lá A gente é um mundo de sofá cama com preço super legal O sofá cama de solteiro Você vai pagar aqui um milhão e novecentos e cinquenta mil cruzeiros A partir desse preço você tem um montão pra escolher A partir de um milhão e novecentos e cinquenta E o de casal? Com baú ou sem baú? Com catraca ou sem catraca? Com nananana? A partir de dois milhões e novecentos e oitenta Também super pressão esse preço à vista Valendo a pena Agora tem um jeito que você quiser Tem estampado, tem liso, tem colorido, tem florido Olha, um encanto Isso aqui é uma loucura É um lugar que realmente tem um monte de sofá cama Tem mais uma coisa que eu quero te mostrar É um conjunto de sofás de dois e três lugares Bárbaro, bonito, bonito É o que você tá vendo aí no seu vídeo Uma linha clássica em jacar Agora presta atenção Não, não, são os dois É de dois mais três lugares Saindo por cinco milhões e novecentos e cinquenta mil cruzeiros Gente, isso é uma loucura Não existe um jacar por esse preço tá bom demais Corre, promoção vai até sábado, domingão Tá aberto de dez até às seis da tarde Na Avenida Pacaembu Nove dois cinco No Pacaembu Telefone é oito dois meia três meia sete sete Tá precisando de sofá? Isso aqui é especialidade, tá? Sofá e companhia